Mega Drive, o passado é agora, bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez chegamos na loja Retro Gamers Sai do celular Chegamos aí na Retro Gamers aí, pós pandemia, olha aí, não pós né, mas vamos voltar aqui ao longo retorno da Retro Gamers aí E aí Anderson, qual que é as novidades? Ah, que novidades o pessoal tá comprando o canal, a gente tá comprando tudo, se você tiver coisa pra vender a Retro Gamers compra a sua coleção O chefe tá gastando né, olha aqui ó, o chefe da Retro Gamers aí ó Bora, vamos lá galerinha, tudo supimpa, abraço aí pra galera do canal do colecionador, e é o seguinte, novidade não falta aqui Bibi, cadê a sua camiseta? Tá perdida, olha aí minha camiseta Olha aí ó, emoções fortes podemos sentir aqui agora Retro Gamers aí tá de uniforme novo Logo mais vai tá com o logo novo da Retro Gamers Marca registrada hein Exatamente Não, mas aí mostra um console aí, uma novidade que chegou na loja aí Diego, dá uma filmada geral aqui e a gente vai falando ó Mostra aí ó Os consoles da Retro Gamers Tá vendo ali, exatamente, tá vendo ali a pistola Diego, olha lá em cima Argentina Diego Esse não tem eu acho hein, esse é Argentina É pistola Argentina do Master System? Exatamente, é do Brasil exportada pra Argentina e voltou pro Brasil Cara, é borracha Cara, é borracha Cara, é borracha Cara, é borracha em cima lá, tá vendo lá Ela é preta e branca assim mesmo? É Cara, é padrão Argentina? Vamos pegar ela, você quer que venha? Pega lá, pega lá Vamos lá Padrão Switch ali ó, Retro Gamers agora trabalhando com Switch É dos lotes Diego, a gente tá comprando tudo cara, não tá nem querendo saber o que que vem E esse Saturno dourado aí ó A gente tá esperando um tomo hein Mano, tem um Jaguar ali ó, emoções fortes podemos sentir ó Olha aí ó Dá uma olhada aqui nessa Light Fender aqui A impressão minha ou essa tonalidade preta aqui do SEGA aqui é diferenciada? É diferenciada ó O manual tá em português ó É Argentina em português? Argentina, feita pela Tectoy e mandada pra lá e voltou pra cá Tem escrito em Los Jogos que utilizam Light Fender Ó, tá escrito em Argentino mesmo hein E tá pô, tá espanhol, tá mais espanhol Tá aqui ó, modelo exclusivo Para uso do Master System ó Com o deudo desta embalagem Manualização em português Então você vê que o manual eles não traduziram Não traduziram Não traduziram Padrão Tectoy né Anderson? Você tem essa na sua coleção Diego? Não, essa não tem não Essa é a gente, pode ser minha Olha ó, pistola Light Phaser Argentina Olha, tem a tampa ainda hein Tem a tampa Argentina hein Padrão Retro Gamers aí ó Só que a sacanagem é tão grande que não veio a etiqueta do número de série ó Padrão, padrão Padrão Tectoy, padrão Tectoy Exatamente Tá ligado? Tá tudo em casa hein Ó, e aquele ali, aquilo ali é cereja do bolo ali hein Famicom Disk ali ó Esse Disk System aí, Disk System Esse aqui também é Esse aí é cereja do bolo hein Como eu digo, pegaram bolo E a Retro Games agora tá tumultuando fi Só Zeebo Olha aí ó, o Zeebo Deixa eu dar um zoom aqui O Zeebo Zeebo Aqui do Street Fighter fi Tô calmo, edição de 30 anos Eu fui no evento de lançamento desse aqui Eu estava lá Estamos eu aqui de novo Item que só tem na Retro Gamers A luva do Playstation Luva do Playstation, olha aí ó Lembrando aí que a Retro Gamers aí trabalha com um monte de jogo aqui ó Emoções fortes, podemos sentir É a primeira vez que uma luva dessa aqui, ela aparece no meu canal hein Emoções fortes E o único vídeo que tem no Brasil mostrando é o nosso, tá Diego? Ô Anderson, é o primeiro vídeo brasileiro do canal da Retro Gamers? É o primeiro É o segundo então aqui ó É o segundo no Brasil, ninguém mostrou Ô Anderson, coloca ela rapidinho aí, só pro pessoal ver Vamos calçá-la, vamos calçá-la Calça ela aí pro pessoal ver que tipo de doença o pessoal tinha 30 anos atrás Não é normal não Olha o pato, tô vendo a trilogia ali de Donkey Kong ali ó Não dá nada É do Famicom? É Não dá nada hein Vai pôr aí, vai pôr aí Mano, e tem muito joguinho Opa, perdão E tem muito joguinho aqui na Retro Gamers hein Pra galera que quiser conhecer a Retro Gamers O endereço dela, o número, tá tudo aqui na descrição, tá? Tô filmando aqui, mas ela fica aqui na Santa Efigênia aqui ó Tá galera aí ó Sai do celular Olha aqui Diego ó Olha a doença que os caras tinham, o problema é que os caras tinham 30 anos atrás Então vamos lá, você acabou pra baixo e tem que fazer isso Misericórdia Pra cima isso, pra esquerda e pra direita Então se você for dar uma adugue Joga pra direita Dá um adugue aí Eita cuzão E aí já aperta o botão em cima Tem que apertar aqui Vira ela assim Olha onde fica os botões É que eu tinha que dar um zoom aqui ó E do lado dos RR Rapaz, você imagina Aí o dedão O dedão Os RR Imagina pra dar um combo não tem Direcional não tem Tem O direcional é aqui ó Você muda Vira pra baixo aí pro pessoal ver Põe pra baixo Mano Olha como é que funciona a mecânica aqui Pera aí Vira mais pra cá Aí Põe pra cima Misericórdia Pra baixo Pra cima Agora Pra esquerda Esquerda E pra direita Mano, você quer perder o pulso com isso aí Exato Pra aqueles que desejam uma tendinite Comprou a dessa Fih, é 15 dias de atestado Não dá nada Dá nada, né Mais dia que corona, né Mais dia que corona É, vamos pôr ela aqui E vamos ver que mais tendo exclusivo Pra gente Ó, e é esse New Gel que tá na promoção aí da Retro Gamers? Tá, esse aí tá Rapaz, você acredita que a Retro Gamers tá sorteando? Sai daí, ô baixinho Tá sorteando o New Gel, né? Não é sorteando, Diego Nós vamos presentear Presentear? O inscrito do nosso canal Com o New Gel Ele vai ganhar Ele não vai precisar concorrer Não vai precisar concorrer? Não vai precisar concorrer? Não vai precisar concorrer O canal da Vivi tem que chegar a 10 mil inscritos Olha aí, ó Pra gente poder presentear alguém com esse negócio Então todo mundo que tá vendo aí Ajuda a gente aí, galera E o meu também O meu já tem 10 mil Os dois canais tem que chegar a 10 mil inscritos Pra gente começar a mandar as tarefas E vai ter que agregar pra gente Todas as tarefas feitas na VGS Olha aí, ó 2021, galera Nós vamos estar lá, né? Olha aí Eu estou sendo intimado pra ir pra BGS, hein? Livre, espontânea e pressão Livre, espontânea e pressão Então é isso Quem quiser participar aí Vou deixar o... Olha aí, ó A Bibi do Bibi Bazar aí, ó Link também estão todos na descrição, ó A loja online A gente vai estar na BGS É o único estande representando clientes antigos Em parceria com a Retro Game de São Paulo e Vigênia A gente vai estar lá em todos os dias, né? Pra BGS Em 2021 2021 E outra coisa, galera O nosso YouTube oficial vai ser o colecionador Exato Olha aí A partir desse momento Com livre, espontânea e pressão Com livre, espontânea e pressão Vamos encerrar com o passado e agora? Vamos lá Mega Drive O passado é agora Retro Gamers O chefe guardando as coisas aí Olha isso aqui, ó O vídeo já tinha acabado Lacrado Lacrado, hein Deixa eu colocar a controla Olha, VMU lacrado, hein Rasiozinho transparente Não dá nada Pessoal Os endereços eletrônicos estão na descrição Da loja Retro Gamers E da Bibi Do Bibi Bazar E o meu também, tá? Eu que sou dono do canal aqui É pê Ah, vocês não entendem nada Valeu! Tchau!